Fala galera, aqui é o Balta Noel, estamos aí galera, já no climão de Natal, vamos aqui ó, correr pro evento do bar galera, ver o que a gente pega aí, né, e ver se agora eu consigo deslanchar essa atualização, porque essa gripe chata que eu tô, não tá deixando, véi, você tá, a gente acha que melhora o trem, piora, que sacanagem, mas vamos ver se hoje a gente consegue gravar muitos vídeos pra vocês, então já deixem seu like, se você viu, no canal, compartilha o vídeo comigo, entramos aqui galera, vamos ver o que temos de missãozinha, cara, você vai cair aí, véi, do jeito que o cara tá ali galera, você tá doido, vamos ver o que temos aqui ó, pistas ó, vamos aceitar a tarefa, ó, quero aceitar essa aqui, aí não liberou outras, né, tá, vamos vasculhar, ali deve ser um local novo galera, deve ser uma área nova que vai aparecer, então vamos sair pro mapa aqui ó, 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 vamos ver aqui, aí ó galera, apareceu uma área nova mesmo, pra gente ir, hein, vamos ver o que vai ser isso daqui, ó, chegamos aqui na antena, vamos ver, opa, opa, zumbi, é zumbi ó, zumbizão, vai dar pra tomar um porradão, já era, perdeu a cabeça, ó, essa aqui é a área da antena, né, a antena aí é uma localidade que tá sempre presente nas, nas temporadas, né, direto e reto tem essa localidade que tem a gente, ó, ó, beleza, ó, e rapaz, olha, tem um zumbizão daquele doido ali galera, tem aquele zumbizão doido, ele tá se arrastando, vou matar os camarada aqui ó, apesar que a antena que tinha antes, pega aí, pega aí, ela sempre começava por baixo, né, ele entrava por baixo, ó, essa aqui já tá um pouco diferente, né, beleza, beleza, ó, sai fora, sai fora, sai fora, vamos circular aqui ó, vamos circular, ó, e rapaz, o zumbizão, o zumbi tá ali perto da fogueira, velho, o zumbi tá perto da fogueira, tá esperando minha habilidade encher, encheu, ó, já era, já era, já era, vamos ver o que tem nesse balzinho, e ali, ele já tem mais um tanto, hein, ó, rapaz, glock pé de cabra, que que é isso, olha, não, o outro vai me ver, fala o que o outro vai me ver, não, o outro vai me ver, não vai me ver, não vai me ver, não, ah, quando pega por trás galera, com essa habilidade aqui ó, arranca demais, arranca muito, né, então aqui, beleza, isso aqui é só um enfeite, vamos lá pra antena então, né, acho que agora tem que entrar lá, Olha, ó, e esse aqui, esse camarada aí, ei! Tá, tem que pegar as ferramentas dele galera, ó, item encontrei, são três itens, né, ele precisa da ferramenta pra acertar a antena Ó, ó, ó De boa aqui Vamos detonar o zumbizinho aqui Beleza Será que vai ter três lugares agora pra me vasculhar aqui? É puta sua Será que vai ter três lugares pra me vasculhar? Essa tenda aqui Não tem nada, né? Essa tenda aqui não tem nada, beleza Vamos pra dentro aqui, ó Deixa eu ver se eu consegui abrir aqui, ó Pé de cabra ou pé de cabra que a gente pegou ali no No baú, ó Opa, aqui tem outra coisa pra me vasculhar, ó Ó, outro item encontrado Vamos ver, mas a gente tem que vasculhar aqui, ó Pior que eu já passei por aqui, né? Tem que passar de novo Mas tá de boa, tá de boa Fazer o que? Fazer o que? Vamos ver, mas tem coisa pra me vasculhar aqui, ó Preciso encontrar mais uma ferramenta dele, galera Ali, ó, ali, ó Tá ali, ó Ah, agora Eu falei que o negócio é só enfeite, mas agora ele teve interação, né? Beleza Já abri os portões, ó Vou ter que abrir de novo E aí? Será que o portão fechou pra me abrir de novo? Aí, ó Beleza Agora eu tenho que defender a posição, galera Aqui não tem nada Vamos defender a posição aí, ó Vai, começa a acertar aí Aí Eu tive que clicar em cima ali Do camarada pra ele acertar o trem Vocês vão passar aqui não Vocês vão passar aqui não Galera, os eventos aí, ó Tão bem fáceis, tá? Qualquer um aí já consegue fazer, ó Você tendo um pouquinho de arma aí Claro Se você começou a jogar o jogo hoje Né? Ou essa semana Vai ser um pouco mais difícil Né? Porque você vai ter que conseguir um pouquinho de arma O negocinho Mas já começou aí A duas semanas Três semanas Um mês Você vai conseguir fazer isso aqui Tranquilaço Ó Ó Vai fora Ele já era A explosão desse bicho é muito sem noção, velho Ele explode por purina Tá, agora eu tenho que voltar pro bar Beleza Então aqui, galera Aqui fechou, né? Ele já consertou a antena ali A gente ajudou ele a consertar a antena Ficou todo mundo feliz Todo mundo alegre Todo mundo contente no Natal Então vamos voltar ali pro 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 bar aqui, ó Ó, galera E tem mais aqui, ó Eu tenho que pegar os que estão ali em casa Lá na minha basezinha Pra me tacar aqui, ó Ó Tenta jogar cola aqui, ó Beleza, beleza, beleza Então vamos ver aqui, ó Vamos concluir, galera E ganhar uns prêmiozinhos aqui Do Natal Do Last Day Ó Cadê? Tarefa aqui, ó Receber Beleza E aqui, ó Ah, não Ainda liberou as tarefas pra eu fazer, não? Ah, tem mais, ó Tem mais aqui, ó Só que eu vou lá na minha base Guardar esses itenzinhos aqui, ó Pra gente fazer esse outro Eventozinho aí, ó O arvorezinho aqui, ó Quem já montou a árvore, galera? Deixa aí nos comentários Eu ainda estou um pouco atrasado aí, hein? Mas vamos ver se agora A gente começa a deslanchar Essa atualização Se você gostou Dê seu like Eu sou o Balto Tio Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia Não pule esse vídeo Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana No Kawai Vendo vídeos e convidando amigos E esse outro saldo, galera É o que eu ganhei no TikTok Também convidando amigos e vendo vídeos O Kawai tá com a promoção Que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos Você ganha 60 reais pra cada amigo E o TikTok também, além de te pagar dinheiro Pra ver vídeo Ele te tá pagando 80 reais Pra cada amigo que você convida Então clique na descrição, galera Pra você baixar a Kawai Você vai abrir a página do Kawai Você clica em Copiar o Código Depois clica em Baixar Kawai Pra ganhar dinheiro Você cria a sua conta, galera E vai lá e clica na moedinha Que vai estar rodando Lá vai ter uma parte de você Colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo Pra você ser liberado Pra ganhar dinheiro No TikTok é a mesma coisa Você vai clicar na descrição do vídeo Vai entrar na página do TikTok Você vai baixar o TikTok Assim que abrir Você cria a sua conta Vai estar a moedinha lá Na sua conta Lá você clica nela E vai estar uma parte De você colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo E você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Depois de baixar cada aplicativo E usar o código de convite Na descrição pra cada um Você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Você tem que assistir Pelo menos 3 minutos de vídeo Pra cada aplicativo E convidar o amigo Que você pode estar ganhando dinheiro Hoje mesmo E sacando na sua conta bancária E ser muito feliz Pra mais informações Vai lá no meu canal Dicas do Bolto E vamos ganhar dinheiro